Nós temos hoje a honra de convidar mais um dos nossos irmãos, mais um dos nossos fantásticos irmãos, para mais um A Conversa Com. E eu queria pedir uma salva de palmas de todos vocês, porque o nosso irmão hoje é especial, uma vez a mais, por duas vezes, porque o nosso irmão faz anos exatamente no dia de hoje. Então, nossos parabéns para o nosso irmão. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Preparado para nos dar a conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida? Preparado? Então, eu queria começar nessa manhã já com duas perguntas, para te deixar um pouquinho mais nervoso. Então, eu queria que o irmão dissesse lá para casa, como é que te chama e há quanto tempo é que está no Luxemburgo? É difícil. Meu nome é Daniel, Daniel Almeida, e já estou no Luxemburgo, abençoado há dois anos e um mês. Cheguei em setembro de 2021. Está novinho de casa ainda, não é? Está novinho. E vim com a minha namorada, a Margarida, e estamos vendo a minha namorada. Linda namorada, vocês aí em casa não podem ver, mas nós estamos aqui vendo. Linda namorada. Então, e o que é que o trouxe aqui neste país? O que é que trouxe o Daniel aqui ao Luxemburgo? Tanto eu como a Margarida sempre quisemos ter uma experiência de trabalho fora de Portugal, até porque, como devem calcular, o mercado de trabalho em Portugal não é mais atrativo, especialmente para os jovens. Então, tínhamos três países em mente, que era o Luxemburgo, primeiro, depois também tínhamos a Suíça e a Holanda. Mas a preferência era o Luxemburgo, porque, não só pela imensa comunidade portuguesa que existe, o país também parecia bastante interessante, por si só, e também um mercado de trabalho muito dinâmico. É um país fantástico, não é? É um país maravilhoso. Então, acabámos por optar pelo Luxemburgo e acho que tomámos a decisão certa. Estamos muito felizes de estar cá. Sim, certamente sim. E já agora, se é que houveram, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, que vocês enfrentaram ao chegar neste país? Como é que correram as coisas quando vocês chegaram aqui? Ao início, há sempre aquele processo de adaptação, que é sempre um pouco mais complicado, com a casa, mobilar a casa, todos os processos mais administrativos, de ir às comunas. Pronto, esses processos são sempre mais complicados, mas faz parte, e com o passar do tempo, uma pessoa habitua-se. Também tivemos uma grande ajuda da família CCR, no geral. Facilitaram-nos muito o apoio de várias formas e sentimos-nos bastante integrados. Também foi uma maneira muito positiva. Muito positiva. Muito bem, muito bem. E depois de todas essas coisas, depois de todo esse processo, o que é que faz o Daniel permanecer aqui neste país, no Luxemburgo? Acho que o Luxemburgo é um país que cresce em nós. Quanto mais cá estamos, mais gostamos de estar cá. Visto de fora, não parece ser um país com nada de especial. Atrativo, não é? Muito atrativo. Parece ser um país pequenino, sem muito para fazer, mas depois de estar cá, vê-se que é um país muito interessante, muito bonito, com paisagens muito, muito giras. E em termos de condições de trabalho e qualidade de vida, acho que estamos muito felizes. Eu costumo dizer que o Luxemburgo é um país com alguns enigmas que nós precisamos desvendar, com coisas maravilhosas que nós temos que ter a vontade e a coragem de desbravar para podermos desfrutar de tantas maravilhas que tem aqui neste lugar. E agora, como é que o Daniel teve conhecimento da nossa comunidade? Como é que o Daniel veio parar aqui na CCR, na nossa igreja? Quando chegámos, tivemos o apoio do Paulo e da família e fomos convidados a vir cá à igreja. E sentimos-nos muito felizes de estar cá, muito integrados. E desde então, desde há dois anos para cá, temos vindo regularmente. Ok. E aí, como é que o Daniel se sente aqui no meio de nós? Aproveita agora, aproveita a oportunidade. Não, muito feliz, muito bem integrado e muito, muito contente com essa família. Muito feliz, muito integrado, muito contente. Olha, e nós também, tenho certeza, falo por toda a igreja, porque eu tenho certeza que todos nós, toda a igreja está muito feliz também, aqui com o nosso irmão Daniel, muito contente com o nosso irmão Daniel. Obrigado. Tem, assim, algum conselho que o irmão Daniel, depois de todo o processo, deixar o seu país vir para o Luxemburgo, depois do que enfrentou? Tem algum conselho que o irmão queira deixar para nós aqui, também, para quem está lá em casa? Eu diria, essencialmente, para não desistir dos objetivos. A maior parte das vezes existem obstáculos, quando começamos algo novo, e o processo de adaptação é sempre um pouquinho mais complicado. Mas passando essa fase, e se formos persistentes e perseverantes, acho que tudo acontece pelo bem, Deus guia-nos e nós só temos que fazer a nossa parte. Ok. Há uma pergunta que eu gostava até de ter feito antes dessa, mas a pulei. O que é que fez com que o Daniel deixasse o seu país e viesse parar no Luxemburgo? O que é que o trouxe aqui no Luxemburgo? Foi mesmo pela experiência internacional. Queríamos experimentar algo fora de Portugal, até porque a experiência que nós temos de ouvir os nossos amigos a trabalhar já em Portugal, é que não trabalham meia-noite, meia-da-manhã, diariamente, e são muito explorados e a remuneração acaba por não ser a melhor. E queríamos experimentar algo que nos facilitasse ter uma qualidade de vida e um ambiente familiar mais equilibrado, digamos. Ok, ok. Ora bem, nós estamos muito satisfeitos aqui com a nossa conversa com o nosso irmão Daniel. Mais uma vez uma conversa encorajadora, como todos os outros irmãos, né? Uma conversa encorajadora, que nos ensina muito. E pronto, nós ficamos por aqui hoje. E, vai lá, mais uma salva de palmas para o nosso irmão. E o nosso muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua vida aqui. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado.